Bom dia, amados. Graça e paz da parte do Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje é sexta-feira. Louvado seja Deus. Começando mais um dia na presença de Deus. Louvado e engrandecido seja para sempre o nome do Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sexta-feira começamos mais este dia com a bênção da graça de Deus. E que Deus possa nos abençoar nesta manhã. Que você possa, de uma forma intensa, profunda, receber a graça, a unção do Espírito Santo de Deus nesta manhã que passamos a viver. Louvado seja Deus. Eu te digo, Deus fará um novo capítulo na tua história. Quero deixar aqui para você e para mim nesta manhã, Salmo 139, verso 7, que diz assim. Para onde poderia eu escapar do teu Espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Aqui está, irmãos, a nossa esperança. Passamos boa parte da vida em altitude média. A maior parte da vida é tipo de obrigações de segunda-feira, relatórios, receitas, ocasionalmente. Chegamos a um pico. Que nós vemos que está tudo muito difícil. Quando o mercado entra em crise ou um exame volta negativo, de repente descobrimos como é o fundo do poço. Mas eu te digo, você nunca irá a um lugar onde Deus não possa te ver. Atos 17, 27 nos lembra. Ele não está longe de cada um de nós. O salmista determinou, quando eu estiver com medo, eu confiarei no Senhor. Quando tudo ao meu redor ceder, Ele ainda é a minha esperança, a minha força. Glória a Deus. Ele não será surpreendido porque Ele te conhece. Ele usa tudo para a sua glória e para o nosso próprio bem. Aleluia. Eu quero dizer para você nessa manhã que tudo vai passar. Tudo. A Bíblia diz que aqui na terra tudo passa, menos as palavras do Senhor. A sua dor vai virar, sabe o quê? Remédio. Exatamente. A sua dor vai virar remédio. Sabe, irmãos? Às vezes, eu já quis desistir, eu já quis parar. Eu já vi milagres acontecendo, Deus me usando na vida dos outros, na minha. Não acontecia nada. Eu só perdia e por mais que eu me esforçasse, não conseguia. Eu já me via, sei lá, eu me sentia assim como se eu estivesse perdida. Com as emoções todas bagunçadas. Já chorei no chuveiro, já chorei no travesseiro, já engoli o choro muitas vezes para não mostrar que eu era frágil. Já me fiz forte, tirando da fraqueza forças, quando dentro de mim meu coração estava despedaçado, em pedaços. Muitas vezes já pensei que eu era errada, já pensei que não merecia, já pensei que eu tinha entendido. Errado e a promessa não era para mim. Quantas vezes já pensei assim, já senti uma dor. Tão grande que parecia que eu ia morrer. Parecia que eu não ia aguentar. Sabe aquele dia que você sente, que você acha, você diz, não, hoje está tudo demais. Já pensei que eu ia ficar louca muitas vezes. Já gritei dentro de mim, como Jeremias, como Neemias. Parou, sentou, jejuou, chorou, se descabelou. Irmãos, isso não acontece só comigo. Isso acontece com vocês, isso acontece com nós. Isso aconteceu com os profetas mais chegados de Deus. E quantas vezes nós gritamos, meu Deus, por favor, me tira daqui. Não aguento mais, isso está me doendo muito. Não tolero mais. É assim que muitas vezes a nossa vida se encontra. Por dentro, nosso coração está estilhaçado em pedaços. Sabe, irmãos, já teve vezes que eu pensei que nunca iria amanhecer. Mas tudo isso era, sabe o quê? O inimigo fazendo de tudo para me parar, para me roubar, para me matar, para me destruir, para não ver a palavra do Senhor lançada. Ele lançava setas na minha mente. Ele queria que eu tirasse a minha vida. Mas Deus, através do Espírito Santo, sussurava, vai passar. Calma, esse não é o teu fim. Eu lembro bem que um dia de desespero intenso, o Senhor me tocou no meu coração e Ele me disse, eu te auxilio em todas as tuas aflições, para que você possa ajudar os que terão as mesmas aflições que você tem. Segundo Coríntios 1, 4. Eu te ajudo em todas as tuas aflições. Então, Deus está nos ajudando, irmãos, a passar em todas as nossas aflições. Pois bem, eu quero dizer para vocês que não passou tudo ainda, mas já está quase. Eu venci. E hoje a promessa de Deus se cumpre na minha vida. Muitas vezes eu choro, mas de alegria, de ver o que Deus está fazendo. Muitas vezes, quando eu chorei, muitas vezes eu não senti Deus, mas Ele sempre estava ali. Hoje, irmãos, para a glória de Deus, eu tenho sido um remédio para muitos. Naquele tempo, foi a perca. Quando meu pai morreu, quando eu tinha sete anos de idade, meu pai era um homem riquíssimo. E Ele morreu e nós perdemos tudo. Nós ficamos sem bússola. Minha mãe morreu, meus irmãos, alguns. Eu fui adotada, fui para longe da minha família. Mas eu sou o milagre de Deus. Eu hoje, eu vejo que eu sou o milagre de Deus. Não sei qual é o seu caso, mas eu quero dizer para você nesta manhã de sexta-feira. Creia, vai passar. Você vai sair desse problema que você está nela, essa dificuldade que você está nela. Você vai virar remédio para outras pessoas, sabia? Sim, você vai ser o remédio. Está difícil? Mas o Senhor diz, a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Segundo Coríntios 12, 9. Então, se você quer chorar, chore. Se você quer gritar, grite. Se você quer se descabelar, se descabele. Mas se descabele, grite, chore nos pés do Senhor. Porque a vitória vem. Assim como nós não sabemos de onde o vento vem, nem para onde ele vai. Assim será a minha e a sua vitória. Deus abençoe a sua vida. Fique nesta manhã com essa palavra abençoada de Deus. Ok? Porque a nós, irmãos, pertencem os nossos planos, os planos do coração. Mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. O Senhor Jesus Cristo tem a última palavra. Amém? Deus abençoe você. Tenha um dia excelentíssimo. E creia, vai passar. Oremos ao Senhor. Jesus, nós chegamos diante da Tua presença com todo louvor, com toda honra, glória e adoração ao Teu nome, Senhor. Sabendo, Senhor, que tudo vai passar. Que tudo, Senhor, é determinado por Ti no momento, na hora certa. Senhor, nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo é o dono de todas as coisas. Senhor Jesus Cristo é o Rei. O Senhor Jesus Cristo é aquele que fala e as coisas acontecem nas nossas vidas. Pai, Tu és o que domina os céus, que domina a terra. Domina nesta manhã, Senhor, todos os espíritos enganadores, Senhor. Todos os espíritos no diálogo. Sejam queimados, sejam destruídos pelo poder do Senhor de Jesus. Pai, joga por terra. Joga por terra, Senhor. Joga por terra todo o laço, toda a ferramenta preparada contra a minha vida, contra a vida dos meus filhos, contra a vida da minha família, contra a vida dos meus irmãos, contra a vida das minhas irmãs, contra a vida do governo do acionário, contra a vida do governo dos Estados Unidos, contra as nossas vidas, Senhor. Nenhuma ferramenta preparada contra as nossas vidas prosperará. Assim não diz Tua palavra. E toda língua que se levantar em juízo, Senhor, Tu as condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor. Diz o Senhor para nos livrar. É o Senhor é quem nos livra. É o Senhor é quem nos dá o resgate, Senhor. É o Senhor é quem nos ajuda, Pai. Ó Senhor, toma-nos nas Tuas mãos. Nos envolve no Teu sangue. Resplandece, Senhor, a luz do Teu rosto sobre nós. Ajuda-nos, Senhor, pela Tua misericórdia e compaixão. Resplandece, Senhor, a luz do Teu rosto sobre nossas vidas, Senhor, e nos socorre e depressa. Nos socorre e depressa, Senhor, porque só Tu és, Senhor. Ó Pai, receba o nosso louvor nessa manhã, a nossa adoração para a glória do Teu nome, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. E amém, Senhor Jesus. Seja abençoado, seja abençoada nessa manhã. Receba essa palavra de Deus na sua vida. Amém. E amém, Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém.